E agora eu quero trazer pra você a dica do bem. A dica do bem sempre é maravilhosa. E hoje fala sobre protetor solar, porque tem pessoas que falam Ah, vou passar protetor solar quando eu vou na praia. Aí eu tô lá, passando protetor solar aqui no rosto pra não queimar, não sei o que. Para, 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 para. Tem que usar sempre. Você quer ver? Vem cá, vem cá. A dica é boa. Vamos lá, pode rodar. A primavera chegou com o clima típico de verão. E nesta época de sol forte e altas temperaturas, é importante se hidratar e cuidar da pele. Portanto, nada de sair no sol sem proteção. Isso pode trazer sérios danos à sua saúde. Então, no primeiro momento, na fase aguda do dano solar, você pode ter uma queimadura solar e também a insolação. Passando essa fase aguda, você vai ter o dano crônico do sol na pele, que é o envelhecimento, que leva ao envelhecimento precoce e aumento do risco do câncer de pele. Entre os cânceres de pele que o sol pode causar, está o melanoma, que é um câncer que pode levar à morte. O ideal é evitar a exposição ao sol entre as 10 horas da manhã e as 3 da tarde. Óculos, chapéu, sombrinha e muito protetor solar. Tudo isso é importante para quem vai sair de casa. Primeiro cuidado é evitar a exposição ao solar sempre que possível, principalmente nos horários de pico do sol, nos horários de sol mais forte. Além disso, a gente orienta também o uso de roupas. As roupas normais já protegem bastante, porém o adequado seria o uso de roupas de proteção solar, que a trama do tecido é mais fechada e impede a passagem do sol, além de chapéus também. Se você tem dúvidas quanto ao protetor solar, fique ligado em mais uma sugestão. Além disso, nós temos os protetores solares, que são muito importantes na nossa região de calor, que a gente usa roupas mais cavadas. Então eu oriento o uso do protetor solar em todas as áreas expostas ao sol. Então o importante é você encontrar um protetor solar que seja adequado ao teu tipo de pele, então que não fique oleoso ou muito ressecado, que não arda os olhos, isso é muito importante. Que o valor também seja que caiba no seu bolso, porque você tem que usar o protetor solar sem ter dó. Viu só quantas dicas valiosas? Então bora aproveitar esse clima, mas com responsabilidade. Se proteger do sol é uma atitude do bem.